Fala pessoal, beleza? Vamos hoje trocar uma ideia a respeito de day trade, isso mesmo. Nós vamos aqui discutir um posicionamento gráfico e uma análise baseada em correlações para que você possa ter uma maior assertividade. O setup seria o setup das médias móveis que vocês já conhecem, tem aí no canal. A questão é quais são as correlações que são observadas antes de uma tomada de posição. Nós temos aqui imediatamente um índice futuro e antes de começar a analisar ele, eu coloco nos 60 minutos, que é um gráfico bastante direcional, e eu configuro a minha aba aqui, o ideal é que se tenha dois monitores. No caso aqui não tem como eu gravar com dois monitores, então eu posicionei aqui os ativos na mesma aba nessa ordem. O que eu coloco? Eu coloco o índice futuro, que é uma expectativa futura de preços, baseada em uma cesta de ações. Essas ações são as 60 ações com maiores pesos percentuais no Ibovespa. Coloco o dólar, que tem uma correlação negativa com o índice futuro, e coloco os três principais pesos do Ibovespa, que somando dá aproximadamente 50% dessa força de movimento, que seria as ações de Vale, as ações de Petri 4, tem a Petri 3 também, mas elas movimentam praticamente de forma idêntica, e tem aqui o IFNC, que é o índice financeiro. Então esses três ativos aqui, eles correspondem a cerca de 50% do índice para simplificar. E depois nós temos aqui o juros futuro. E o juros futuro tem um papel muito importante no que diz o direcionamento do dia em relação ao índice, porque ele tem uma forte correlação negativa. Ou seja, se o juros subir, a tendência é que os investidores deixem a renda variável e migrem para a renda fixa. E vice-versa, quando o juros futuro desce, é mais interessante sair da renda fixa e alocar em renda variável. E o marcador para os juros futuros seria o DIF27, ou DIF29, DIF31, enfim, tem vários juros, mas o ticker seria DI1F. Aí você pode escolher o ano que melhor você se correlaciona. Mas enfim, o que nós procuramos em um day trade? Nós procuramos operar somente quando todas essas correlações estiverem plenamente alinhadas. Ou seja, se eu for trabalhar na ponta da compra, eu quero ter o meu gráfico em uma situação compradora. Por exemplo, nós temos aqui o gráfico de 60 minutos, nós colocamos aqui uma resistência e ao mesmo tempo é um suporte. Nós temos essa linha aqui que quando o preço estava negociando abaixo, ela era uma resistência. E agora que o preço está negociando acima, nós temos aqui um suporte. É um suporte relevante que já foi testado várias vezes aqui no gráfico de 60 minutos. E apesar de violar, não se perde esse suporte. Nós temos aqui a inversão da função, a inversão da polaridade ou função. Se colocarmos aqui em gráficos maiores, semanal, nós teríamos aqui a inversão de polaridade. Mas enfim, nós temos aqui que ele funcionou como resistência e agora funciona como suporte. Então nesse ponto aqui, como o suporte está aqui, o preço tem uma maior força no sentido comprador. E nós temos uma média de 200 aqui em cima, cerca de 1.700 pontos acima. Nós temos aqui a média de tendência flat e a média de 9 apontando para baixo. A média de 9 tem pouca força nesse sentido e a média de tendência flat, ela mal vai fazer. Ela pode sim atrapalhar em gráficos mais curtos, mas como ela está flat, ela não é suficientemente forte para impedir um movimento de alta, caso tenha um volume financeiro entrando no sentido comprador. Então nesse viés aqui, atualmente o índice do meu ponto de vista está próximo a um suporte. Então é mais fácil ter uma força compradora agindo aqui. Mas como que eu iria trabalhar no lado comprador? Primeira coisa, eu queria que o dólar, que é uma correlação negativa, estivesse caindo. Porque se o dólar cai, a bolsa tende a subir, o índice tende a subir. É uma correlação negativa. Eu queria ver Petro, Vale e índice financeiro todos no mesmo lado. Ou seja, todos no campo positivo. Pode ser levemente positivo ou mesmo no 0 a 0, mas que não ocorra uma divergência, como está aqui atualmente. Por exemplo, Vale está caindo, Petrobras está subindo e o índice financeiro está caindo. Então aqui ocorre uma divisão das principais forças. Então o mercado dessa forma tende a ficar lateral. E é o que está acontecendo aqui. Se você pegar aqui, está certo que está no gráfico 60 minutos. Ele começou com queda, mas se lateralizou. Aqui, nos últimas 4 horas, se lateralizou aqui nessa região de suporte. Mas nós podemos verificar aqui em gráficos menores que está lateralizado. Bom, eu quero que os principais pesos estejam do mesmo lado do índice. Eu quero que o dólar esteja do lado contrário do índice. E eu quero que o juros futuro também esteja do lado contrário do índice. Se o juros futuro está subindo, provavelmente o índice vai ter maior dificuldade para subir. Então, eu só opero o day trade quando tudo está comunicando certinho. Tudo alinhado. O dólar, os principais pesos e os juros. Porque aí nós temos um movimento direcional. Como por exemplo, este dia aqui só caiu. Provavelmente, comecem a reparar para vocês verem essas correlações. Se vocês fizerem este setup aqui, você vai ver que neste dia direcional, façam o teste antes. Vocês vão ver que aqui provavelmente o dólar subiu. Aqui provavelmente vale, petro e índice financeiro caiu. Ou ficou no 0 a 0. E provavelmente o juros futuro subiu. Então, nós tivemos um movimento plenamente direcional. Aqui já é um dia típico de lateralização. Aqui provavelmente ocorreu um descompasso entre os principais pesos. O dólar pode ter ficado meio indeciso. E o juros futuro subido e descido. Então, nós não teríamos aqui um movimento direcional. Aqui, novamente, movimento direcional. Então, seria interessante vocês verificarem como que foi o dia de hoje para ter uma noção do que pode ter acontecido em relação ao índice futuro. Então, nós temos aqui. Poderíamos passar aqui para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico da entrada. A partir do momento que você tem aqui o gráfico de 5 minutos, no índice futuro, o que nós temos aqui? Nós temos aqui com topos e fundos ascendentes. Certo? O preço, ele chegou aqui na média móvel de 200 e já fez um candle vendedor. Nós temos aqui as médias móveis alinhadas. Estamos esperando aqui uma espécie de pullback corretivo em relação ao último fundo formado. Se puxarmos aqui uma retração, nós poderíamos ter aqui o último fundinho formado. Possivelmente, ele vai encontrar essa média aqui de 9, na região dos 128,800. E caso ocorra uma troca de polaridade aqui, poderíamos estar esperando a formação de um pivô. Ou mesmo, o preço pode até vir aqui um pouquinho mais para baixo, nos 128,800 e mesma coisa. Isso, eu esperaria essa compra. Olha bem, olha o pulo do gato. Eu esperaria essa compra, porque o gráfico está em um viés de alta, topos e fundos ascendentes. Caso o dólar estivesse caindo, não está. Vale estivesse subindo, não está. Petro estivesse subindo, está. Índice financeiro estivesse subindo, não está. E juros estivesse caindo, não está. Então, este movimento aqui, para mim, tem uma grande probabilidade de ser um movimento que pode dar stop. Porque as correlações do mercado, elas não estão alinhadas no sentido de dar uma continuidade, fazer um pivô de alta. Mesmo porque este horário que eu estou gravando agora é um horário muito ruim. Já perdeu a liquidez. Então, os movimentos ficam mais fáceis de ser falsos. Eles podem dar entradas falsas. Por quê? Porque diminui-se a liquidez nesse horário aqui. Já é final de mercado. Então, nós teríamos aqui as primeiras horas do dia como os melhores pontos de entrada. Então, o preço aqui, ele provavelmente, no próximo candle, ele pode encontrar essa média aqui. Aí, teríamos que observar uma inversão de polaridade para tentar justamente fazer um pivô de alta aqui. Ou mesmo dar uma entrada antecipada buscando esse topinho anterior aqui com menos pontos. Mas, como eu falei para vocês, essas correlações estão desabonando o movimento. Eu queria tudo alinhadinho. E eu não tenho tudo alinhadinho aqui. Eu tenho dólar indo contra o índice. Eu tenho vale, índice financeiro indo contra o índice. Eu tenho juros futuro indo contra o índice. Como o volume financeiro no final do pregão, ele é pequeno. Então, é a mesma coisa que você tentar subir um morro com um carro sem gasolina. Sem desacelerado. Então, ele não tem uma potência adequada para complementar esse movimento e dar uma alta explosiva. no qual poderíamos ter aí uma entrada sem calor, né? Vamos dizer assim, com uma maior tranquilidade para buscar os alvos. Beleza? Então, espero que tenha sido bom para vocês esse bate-papo. Testem, tá? Façam a experiência de colocar esses marcadores no gráfico. Caso tenham dois monitores, melhor ainda, que você pode até deixar no gráfico, num segundo monitor, um monitor secundário. E tem outras coisas que você pode pôr também, que também influenciam. Que o SP500, né? O minério, caso você estiver operando a Vale. O petróleo, caso você esteja operando Petrobras. Mas, enfim, todas essas correlações, o DXY é importantíssimo. O DXY, ele é inversamente proporcional ao índice e ao SP500. Então, quanto mais informações vocês tiverem em uma tela auxiliar, melhor a tomada de decisão. Porque o índice, como eu falei para vocês, é expectativa. E a expectativa futura em uma cesta de ações altamente voláteis. Então, quanto mais informações vocês conseguirem tomar, melhor seria a performance em relação aos alvos e stops alocados. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!